E aí pessoal, bom dia, bom dia, salve o seu Zumbi Negra, semana pesada, botafoguense, atenção. Pessoal, vim aqui pra passar um vídeo pra vocês que domingo, né, dia dessas finais aí que vai acontecer da série C do Polo da Copa Integração, né, o Campeonato dos Polos, vamos dar o view pra revanche lá do Nova Corumbá com o João de Deus, lá no Primavera, e eu acho também lá na São Zumbi. Talvez a gente vai conseguir colocar simultâneo essas duas transmissões aí. E vamos tentar acompanhar, assim, durante ao vivo os outros polos pra ir falando pra vocês o resultado também, vamos ver se o pessoal vai passar pra gente umas informações, tô vendo com o pessoal aí, pra quem for acompanhar o jogo, né, com a gente na transmissão, que não vai poder estar em loco, que também tá ligado aí no andamento das outras competições. No sábado tem a final do universitário, eu já falei que a final do universitário vai depender muito se o Botafogo for campeão, vou pra lá, se não, pô, não vou estar na bad pra transmitir o jogo, né, vai ficar embaçado. Mas, ó, tamo junto, então a galera brava comigo, hein, se a gente ganhar com o mais bravo que eu vou ficar muito chato, nossa, é tempo de Botafogo, gente, se a gente não ganhar nada esse ano, vou aguentar a mula, mas se a gente ganhar esse ano, puta merda, hein, tamo junto, finalzona, confirmado, tá, vamos estar ao vivo domingão, sábado ainda não, mas dependendo do Botafogo, então, tamo junto pessoal, valeu.